Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu estou aqui novamente no CSGO.net pra fazer uma loucura. Eu ainda não vou falar o que eu vou fazer, mas vai ser loucura. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de abrir caixas aqui no canal, mano, já deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Verifique se o seu sininho de notificações está para notificar todos os vídeos. Se não tiver, coloque. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. E, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou sortear pra vocês essa P90 Asimov de R$33. Pra participar do sorteio dessa P90 Asimov, é a coisa mais fácil do mundo. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar hashtag BoaSorte. Do lado da hashtag BoaSorte, você comenta uma ideia de vídeo e o seu trade link do lado. Quando que eu vou sortear essa skin? Hoje eu tô gravando o vídeo dia 14. No dia 17 eu vou sortear... Não, dia 17 não, porque esse vídeo vai ao ar no dia 15. É, no dia 17, domingo. Domingo eu vou sortear essa P90 e vou divulgar o resultado lá no meu Twitter, fechou? Pode cobrar eu, pode cobrar eu que eu vou divulgar lá. E agora eu vou contar pra vocês a loucura que eu vou fazer aqui no CSGO.net hoje. Pra quem assistiu o último vídeo do canal sabe que eu estou com essas duas belezinhas aqui no inventário. Ó, eu tô com o saldo zerado e os bonus points também. Basicamente eu vou vender esse M9, vou abrir caixas com o dinheiro desse M9 e vou tentar fazer um contrato de trocas com essa luvinha Pandora. Mano, vai ser uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Então, por favor, deixa o like, porque eu tô deixando de tirar uma fucking Pandora do site pra enfiar ela no contrato. E se você tiver interesse em abrir caixas aqui no CSGO.net, é muito simples. Basta você clicar aqui, ó, nesse botãozinho verde aqui. Utilizar o código promocional SAULO52. Opa, SAULO52. Ele vai te dar 25% de bônus. Então, se você depositar 100 dólares, você ganha 25. Se você depositar 10 dólares, você ganha 2,50. Totalmente grátis, só por utilizar o cupom SAULO52. E tem uma coisa legal pras pessoas que utilizam o meu cupom aqui no CSGO.net. Todos os meses tem sorteios de skins fantásticas. E a skin desse mês, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. É essa, Carambit Lory, que vale 1.900 reais. Pra tentar ganhar essa Carambit Lory, é só você utilizar o meu cupom aqui no CSGO.net. Aí, quando você utilizar o cupom, vai aparecer isso aqui, ó. Quando você utilizar o cupom, vai aparecer o código promocional já foi usado. Você bate uma print de tela cheia, mostrando o seu nome, o seu ID e que o código promocional já foi usado. E manda no formulário que está aí na descrição. Lembrando, os cupons permitidos são do cupom SAULO30 em diante. Até o SAULO52 até o momento. Mas em breve vai ter o SAULO53, 54, 55, 56 e assim por diante. Então, vamos lá, rapaziada. O objetivo desse vídeo é montar um contrato com 10 skins iradíssimas. No momento, a gente só tem uma. Então, vamos tentar ganhar aí essas 10 skins iradíssimas. Vamos começar abrindo 3 do Lula Molusco, Squidward. O que eu quero que venha nessa caixa? Fire Serpent, Fire Serpent. Humilde. Nossa, deu ruim. Meu amigo. Vou abrir mais 3, mano. Vou abrir mais 3. Tá dando ruim essa caixa, mano. Eu vou guardar essa Imperatriz pra colocar no contrato. Mano, eu tô pensando em tacar-lhe pau e tentar ganhar uma luva. Bora. Tentar ganhar, não. Eu vou ganhar uma luva nessa caixa ou então uma Hall ou uma Dragon Lord, né? Deu ruim. Nossa. Caramba, eu tô com azar hoje, galera. Azar tremendo. Tô com 92 dólares. Vou abrir 5 caixas do saulão. 5 caixas minhas. Tomara que venha Blaze, Page. Vamos ver. Deu bom pra caramba. Duas as imóveis e uma Kill Confirmed. Ah, moleque. 81 eu gastei. 56. Deu bom demais. Vamos abrir duas agora a minha aqui também. Eu não sei se eu já vou direto pro contrato. Que é o que vocês querem ver. Tá no título, né? Ih, deu ruim agora. Deixa eu tacar-lhe pau no contrato então, rapaziada. Vou colocar todas essas skins aqui. Vai dar um contrato de 1.365 dólares. O dólar tá mais ou menos 4 e pouco. Tem uma luva de 1.126 dólares. No momento não foi... Nossos bots não tem itens para criar esse contrato. Caramba, mano. Eu tô... Sei lá. Deixa eu tentar criar com... Mais barato. 1.128. Não tá dando, mano. Coloquei a Pandora no contrato. Mas não foi. Então o que eu vou fazer? Vou vender tudo. 1.384 dólares. Vou abrir 5 caixas de faca. Ai, meu Deus. Para, para, para. Ai, mano. Tá bom, tá bom. Deu bom também, deu bom também. 200 e pouco, 300, 150 mil dólares. Boa, boa, boa. Calma. Vamos abrir 3 agora. Mano, deu bom demais, deu bom demais. Tá calepando esse carinho, Marco. Uh, agora deu ruim. Agora deu ruimzinho, agora deu ruimzinho. É, 377 eu gastei. É, deu ruim, deu ruim. Vamos abrir mais 3. A gente tem dinheiro para abrir mais 3. Agora que vem uma butterfly. Uma butterfly louca. Deu ruim de novo. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Nós temos 3, 6, 8 facas. Eu vou vender essa daqui. Vai dar para abrir mais 2. Mais 2 caixas de faca. Deu ruim. Temos 9 agora. Eu vou vender essa daqui, mano. E vou abrir mais 2. Vai ter 10 facas. E eu vou fazer um contrato com 10 facas. Tentar fazer, né? Não sei se tem itens no momento para fazer. É, deu mais ou menos. Deixa eu ver quanto que vai dar esse nosso contrato. 1.100, eu acho que não vai, mano. Mas olha só, eu tentei. Tentei fazer um contrato com 10 fucking facas. Como não deu, eu vou dividir em 2. Vai ser praticamente um contrato de 10 facas, só que dividido em 2. 600 dólares no contrato. 600 dólares transformado em 350. 877 dólares. Foi. Meu Deus. Editor, deu bom? Não. Putz grila. Calma, 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 Saulão. A esperança é a última que morre. Ai, mano. Eu achei que ia dar bom demais esse vídeo. E para você ver, não é sempre que eu tenho sorte no site. No último vídeo eu ganhei a Pandora. Hoje eu estou praticamente ripando tudo. Então cuidado com as apostas. Cuidado. Cuidado demais. Lembrando que esse site é para maiores de 18 anos. Ok? É recomendado para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, peça permissão para os seus pais. Ok? Depois não começa a encher meu saco não, que eu nem vou responder. Última chance. Eu vou sair daqui com uma faquinha. Vou, vou, vou. Pelo menos uma faça eu vou sair. Eu não quero essa desgraça desse estileto, mano. GG, mano. Ripei. Medi-se em boa. Vocês veem, mano. Não é sempre que tem lucro. Então cuidado. Boa. Mano, eu vou parar com essa... Ou eu tenho que recuperar? Ai, meu Deus. Deixe aí nos comentários. Pause o vídeo e comenta se você pararia ou se você continuaria. O meu pensamento é... Eu estou no prejuízo bruto ainda. Eu comecei com mil e trezentos... Mil quatrocentos dólares e estou com trezentos e sessenta. Boa! Mano. Já volto. Ah, não quero ver. Não quero ver. Uh, estou passando mal. Vou ver. Ah. Ah. Mas eu vou ficar com essa carambite, mano. 537, perdi cem dólares. Essa carambite é bonita, pelo menos. Eu vou guardar ela. E vou torrar em live. Sei lá o que eu vou fazer. Não vou retirar ela, não. Nunca apostem desse jeito igual eu estou fazendo. Jamais. Jamais. Eu estou fazendo burrice. Já digo agora. Agora, eu estou fazendo burrice. Para na Polygon. Quanto que vale essa Polygon? 440! É isso, meu amigo. E agora ainda dá para abrir uma caixa de faca. Vamos lá. Recuperar mil dolinhos. Vai, mil dolinhos, mil dolinhos. Essa luva eu não vou vender, não. Vou guardar ela. Vou guardar ela. Essa da Marcos vale 150, não é? 180. Vendi, eu abro mais uma. Para! Boa! 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 Quanto? 380! Boa! Boa! 88, dá para abrir uma Magic. Ai, meu Deus do céu. É isso, mano? É isso. Está gravando isso? Está gravando, mano. Está gravando. Deu ruim. Deu ruim. Mano. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. De jeito nenhum. Não vou. 35 dólares. Dá para abrir 3 caixas do Sauleira. No rápido. Pou! Veio uma WP Neonor e eu vou pegar essa WP Neonor para vocês verem como que retira a skin do site, ok? Clica aqui em retirar. É solicitar do mercado. Aí ela vai dar um verificadinho. E vai chegar para vocês em no máximo 5 minutos. No máximo 5 minutos está na sua conta. Então não tem o trade lock de 7 dias, ok? 5 minutinhos aqui, ó. Recebimento pendente. No máximo 5 minutos está chegando para mim. Na hora que chegar aqui eu mostro para vocês. Ó, rapaziada. 3 novos itens aqui no meu inventário. 2 Prismas e uma Danger Zone que o Gilei me mandou, mano. Vamos ver. Vamos tentar fazer a boa aqui. E ver se a gente dá sorte. Lembrando que a chance de ganhar alguma coisa boa é muito maior no CSGO.net do que na Valve. Porém, vamos ver. Vamos ver qual que é da fita. Primeira. Deu ruim. Segunda. Até que não foi tão ruim o vídeo de hoje, mano. Foi emocionante. E a última. Imagina, vem faca na última. Tá louco. Não, é minimal. Pô, vocês viram minha nova faca? Tá absurdo, hein? Ó. Linda. Deixa eu ver se chegou a WP novinha do Saulão. Uma nova notificação de troca. Tá aqui a WP Neonor. Nova de fábrica. Deixa eu ver quanto que essa Alp vale. Eles cobraram de mim 50 dólares, mais ou menos. Ou seja, 200 reais. E deixa eu ver quanto que ela realmente vale. 250. Pô, valeu muito a pena. Valeu muito a pena pegar essa WP. E olha que lindeza, mano. Vocês querem o sorteio dessa Alp? Tô pensando em fazer o sorteio ou dessa Alp, ou dessa faca. Deixa eu achar a faquinha. Dessa faca aqui. Deixa aí nos comentários. Vocês querem o sorteio no meu Instagram dessa faca, ou dessa Alp? As duas são mais ou menos o mesmo preço. Essa daqui é 250 e a faca é 300. Eu acho que vocês vão preferir a faca. Porém, essa WP é muito linda. Deixa aí nos comentários. E me segue lá no Instagram pra participar do sorteio. Eu acho que eu não vou avisar em vídeo quando vai ser esse sorteio. Então fica ligado no meu Instagram. Ativa a notificação do Instagram e tudo mais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, turmês! Um beijão do Saulo pra todos vocês.